Qual é o cenário mais provável? Crise ou não? O que eu peço para você fazer? Esquece a probabilidade. No mundo dos investimentos, você tem que esquecer a probabilidade. Tenta olhar para os últimos acontecimentos e tenta identificar qual deles você conseguiu prever. Pensa lá em 2015, o risco da China implodiu, o risco da China entrar em crise. O ouro se valorizou fortemente ali em três meses. Se eu for pensar em 2016, o impeachment da ex-presidente Dilma teve a eleição do Trump. Todo mundo imaginava que a Hillary Clinton ia ganhar as eleições. 2017 teve o vazamento do áudio do Juazei Batista e do ex-presidente Temer. 2018, greve dos caminhoneiros. 2019, a acirrada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. 2020, coronavírus. A gente não consegue prever o futuro. Esquece as probabilidades. Esquece. Se você tiver 1% de chance de falir, você vai querer te expor a isso? Não faz sentido nenhum, porque esse 1% pode se concretizar. E tem muito mais coisa que a gente não consegue nem sequer especular. Quando eu fiz uma live dia 30 de janeiro, tu pode olhar aí, live hashtag 64, pesquisa no YouTube. E eu falava sobre o coronavírus, que poderia gerar quedas de 30% ou mais nas ações com muita tranquilidade, sendo que ali eu não estava prevendo futuro. Eu falei simplesmente um número que vem na minha cabeça. Por quê? Porque aquilo poderia sim instalar uma crise como está instaurando. Quando eu falei aquilo, muita gente começou a debochar de mim. Só que, gente, a gente tem que estar pronto para qualquer cenário. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu simplesmente tive uma atitude responsável de reconhecer que eu não consigo prever o futuro. De reconhecer que não adianta nada eu estar certo. Não adianta nada eu saber o que vai acontecer. Porque em vários momentos eu vou errar nesse caminho. E quando eu erro, eu vou perder dinheiro. O meu foco aqui, o foco do investidor sempre em alta, é lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Então, esquece o cenário mais provável. Lembra que a gente nunca consegue prever o futuro. Esquece a probabilidade. Esquece a probabilidade. Lembra disso.